Boa tarde fiel chegamos é chegamos boa tarde a todos trinta e um de dezembro de dois mil e vinte um último dia deste ano um ano de muitas percas um ano de muitas batalhas e também já vislumbramos uma nova batalha que esse novo variante do do covid mas vamos ter fé em Deus que tudo dará certo mas esse é um assunto para mais tarde bom vamos falar de Corinthians proposta vira piada ué proposta irmão de Cavani responde ao UOL sobre a suposta proposta será que uma pessoa não estou falando por aí algum lunático morador de Nárnia inventou que foi invenção né de um salário de um milhão e seiscentos mil reais que daria três milhões de euros dezenove milhões de reais irmão de Cavani desdenhou da proposta então peraí mas não era a proposta de um milhão e seiscentos aí eu pergunto para vocês por um que platizou né mas onde surgiu essa proposta de um milhão e seiscentos irmão de Cavani desmente por completo a UOL procurou o irmão do Cavani e veja bem o que ele respondeu isso o irmão do Cavani falando agora vamos falar que é mentira também né então não é de assumir que erram né eu não sei o lunático aí o lunático eu estou falando aí olha um milhão e seiscentos escrevam o que eu estou falando ai ai que vergonha e o pior que nós passamos vergonha por causa dessas coisas né é o clube sobre valores o clube cogita pagar salários de dezenove milhões por ano um milhão e seiscentos por mês não sabemos nada disso sinceramente não posso nem não posso dizer muito mas tenho visto as notícias da imprensa não conversamos sobre esses salários só interesse em levar o Ed disse o irmão de Cavani em uma troca de mensagens antes da pergunta para a reportagem do possível salário oferecido pelo Corinthians ele respondeu assim risos que estranho respondeu Walter Cavani risos risos que estranho respondeu Walter Cavani risos 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 que estranho da onde saiu e se humilhei seiscentos de Nárnia é gente eu acho que é assim as coisas ficam bem claras e todo mundo sabe que o Corinthians enviou uma proposta todo mundo sabe disso tanto que até o Fabrício Romano soltou lá na Itália né e outros tabloides ingleses também tá ok é não não né não propriamente dita pelo irmão do Cavani mas também o Corinthians fica na dele só fala que fez a proposta mas ele quando se falou em um milhão e seiscentos mil ele riu virou piada uma entrevista séria virou stand né como é de stand né stand né como é de stand né ai gente stand up né como é de stand up né então virou stand up stand up como vocês querem falar show de piadas é quem trouxe passou notícia trouxe sei lá pô cara podia fazer aí né um canal de ah de piada de coisas engraçadas pra gente rir né porque é essa mas faça piada de si próprio não ponha o Corinthians no meio gente a questão é o seguinte nunca eu falei deste canal o Celeste foi um pouco mais ético né olha gente não existe essa proposta tal o cartão foi muito mais bonzinho também ó gente tá um erro a proposta é 3 milhões entre outros canais também eu já sou mais mais lá mais maluqueiro vou dizer assim é porque não sou mesmo ó é nunca existir essa proposta de 1.600 mil então senhores corintianos eu peço permissão pra entrar em suas casas aonde vocês virem isso vocês foram enganados é fake é fake fake news eu não venho com ódio no coração das minhas lives eu venho com com o coração sedento de de verdade tá meu amigo nem nada de ódio não por você é nojo é diferente é desprezo não é ódio até porque nem isso se merece ser das pessoas então fique bem claro é mentira é fake news é bonitinho falar né mas eu gosto de falar um português mais mais popular vem cá fiel é mentira pega na mentira vamos fazer uma piada jo alô de le cavane le valter cavane é aquilo é marcão da fiel ele é marcão da fiel é eu sou de youtube isto eu vou fazer uma proposta de outras pessoas de série 1 milhão e 600 mil reais para jogar em corinthian não eu vou melhorar a proposta 1 milhão e 605 se o senhor quer dizer ele alguma coisa aí ele vai responder pelo que não lá na cara amigo é outro lunático o outro é de Marte e você é de Plutão não não eu sou da ZL meu amor não 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 é lunático é lunático é Nárnia Nárnia não seu Walter ele é sério 1 milhão e 650 vai é lunático eu não falarei com lunáticos ele vai desligar da minha cara gente mas olha eu tenho uma coisa para falar para vocês eu estou aqui para falar a verdade para a torcida clava aí é 1 milhão e 600 a proposta coisa não paga mais que isso quem tinha falado 3 milhões é mentira é fake pode se cravar estou falando pode me cobrar depois é 1 milhão e 600 3 milhões por ano de euros coisa não paga mais que isso ah então estou me marcando os caras falando que é 3 milhões tudo mentira vem comigo que aqui a verdade aparece bom é isso aí vamos falar sério chega de zoeira mas falando sério porque eu já eu tive que desdenhar dessa notícia né eu tive que desenhar porque é ridículo é gente falando sério o irmão do Cavani riu quando ouviu 1 milhão e 600 mil reais por mês ele desdenhou ele riu ele rachou está ali risos não sei da onde tiraram isso por mão do Cavani não o Cavani aqui por mão do Cavani aqui Walter Cavani aqui de ele irmão de o cabrão matador Edson Cavani né deixou claro que não tem nada de 1 milhão e 600 mil é mentira chega de falar fake news voltou no Brasil é mentira papo de aranha papo furado futou longe vai bater pro gol bateu longe do gol bola vai pela linha de fundo perto do pau desse canteio que chute bizonho tiro de meta com o time do Cavani bater então foi isso que aconteceu não existe 1 milhão e 600 eu disse quando surgiu essa historinha de pra boi dormir eu vou repetir de novo por 1 milhão e 600 o cara não entra no avião ele não entra no avião 1 milhão e 600 o Brescia paga que é lá segunda divisão da Itália o o o o o o o o do 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 fácil paga até um pouquinho mais pra ele jogar lá no time do Ronaldo na Espanha entendeu é pega o time mediano aí da Europa pequeno paga qualquer um paga 1 milhão e 600 até o Barça paga só pra ter ele lá pra ficar no banco mesmo não sendo o centroavante que o Chave quer por 1 milhão e 600 deixa aí essa é a realidade então são números lunáticos são números que nasceu em Nárnia nasceu no no mundo encantado no mundo encantado de de Oz foi lá em Oz foram buscar isso foi o homem de lata sei lá que deu informação sabe é não sei quem foi que deu sei que não existe é mentira que fique bem claro e hoje a tarde ainda hoje lá pelas 17h45 eu falei com a rapaziada do Bica Galo o Rick Musi trouxe a informação que o Corinthians tenta passar por cima do Galo e tenta tá ok e essa informação que chegou pra galera de Minas Gerais não veio aí de Nárnia não veio de Plutão não veio de Júpiter e muito menos da Lua de Oz não o Al veio de Portugal eles tem informação de Portugal e essa informação rola em Portugal segundo o pessoal passou que lá dentro do Benfica rola essa conversa que o Corinthians tenta sim atravessar o Atlético Mineiro o Atlético teve já uma primeira conversa com o treinador sem colocar números sabendo que o Corinthians tá ali 17h45 eu capitão não tava falando sobre isso vocês viram os áudios da galera e aí ficará bem claro o que tá rolando em relação a JJ no Tibão beleza inscreva-se no canal deixe seu comentário like tamo junto vai Corinthians valeu